Fala pessoal, tudo bem? Procurando vaga de emprego para Belém? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhores maneiras de procurar através do Google as melhores oportunidades de emprego para Belém. Mas antes, rapidinho, já vai deixando aquele like e se inscrevendo na Atualizo porque isso me ajuda muito com o crescimento do nosso canal. Vamos lá então? Foda a vinheta Atualizo! Fala meu povo da Atualizo, tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso com mais um vídeo sobre empregos. E agora vamos ver a melhor maneira de procurar vagas de emprego em Belém, Pará. Bom, como eu uso a minha metodologia? Eu coloco as palavras-chave dentro do Google e o Google me dá alguns sites. Eu vou te mostrar alguns sites que eu acho como referência aqui para procurar essas vagas de emprego e também vou ver junto com vocês alguns outros que aparecem para a gente dar uma olhada se vale a pena ou não. E no final eu vou te mostrar um hackzinho para a gente fazer um filtro dentro do próprio Google para fazer a nossa busca ser mais assertiva de acordo com a data da publicação que eu vou te explicar agora. O que significa isso? Olha só, não estou falando do hack. Olha aqui, a vaga de emprego, a primeira coisa que aparece aqui é o próprio empregos do Google. A gente vai abrir essa partezinha aqui e clicar em outras 100 vagas. E o que significa isso aqui? Ele mostra todos os sites que ele tem, o Google, cadastrados, todos os sites que ele tem ranqueados, porque os sites não são dentro do Google, são dentro da internet. E ele vai me jogando um monte de informação aqui. Ah, então atualiza, eu fico só nesse site? Olha, eu te aconselho a dar uma olhada por aqui por cima, assim, não fixar muito aqui. E site a site que eu vou te mostrar, porque às vezes alguma vaga escapa. Porque aqui vem muita vaga, ele vai ter que fazer um filtro por vaga, ele vai fazer um filtro sobre tudo. Então assim, ó, dá uma olhada, mas vai para o Google. Outra coisa que é muito importante que eu vou te mostrar aqui, a data da publicação. Eu coloco sempre nos últimos 7 dias ou no máximo 10. Por quê? Um processo seletivo, ele começa com a data de publicação e vai se prolongando. Vamos botar aí no máximo dos máximos 30 dias. Nesse período entre 1 a 15 dias, o recreditador, ele vai pegar os currículos, já vai marcar entrevistas, vai analisar. E aí quando você vai se candidatar, nesse período, depois de 15 dias, e quando vê essa vaga, já nem está mais ativa. Ativa na função de, para o site tirar a vaga, o site tem que saber informações da empresa que essa vaga já terminou. Ó, tem muitas vagas de emprego que já não tem mais essa vaga disponível e ainda estão nos sites, porque os sites não sabem que essa vaga não está mais disponível. Então a melhor maneira é a gente procurar sempre os últimos 7 dias, que são as vagas mais quentes, as mais recentes que a gente tem para procurar as vagas. Ó, vou te mostrar como é que funciona a parte do Google aqui. Ele vai te mostrar, quando eu botei nos últimos 7 dias, ó, ele vai mostrar as 19 horas, o site que está a salvar, que é o Trabalha Brasil, que é um site muito bom e eu recomendo. Ó, a função instalador, a empresa, que eu acho que é a recrutadora, que é a Trainer RH, e o salário médio. Ó, se a gente for no BNE, que é o Banco Nacional dos Empregos, que também é um site que eu vou te recomendar. Tá? Também, Infojobs, vendedor interno. Ó, monte caros. Como é que tu faz através daqui? É só clicar nesse aqui que ele vai te levar direto para o site da vaga, olha só. E aí que você vai fazer a candidatura gratuita. Bom, a parte do Google aqui é bem simples. E vamos ver os outros sites, tá? Vagas. Gosto muito desse site, eu digo em todos os vídeos que eu faço, o site de vagas também é um site completo. A única coisa que o site peca é que as vagas de emprego são de empresas às vezes muito grandes e às vezes aquelas vagas que a gente precisa, que é vagas mais com nível técnico, nível médio ou fundamental, tipo auxiliar de limpeza, atendente. A vaga de auxiliar às vezes não aparece aqui, porque é empresas muito grandes. E essas vagas mais, eu gosto de falar que são vagas mais regionais, que é aquela vaga da esquina que a gente vai trabalhar, são as vagas que a gente precisa, que o povo está precisando mais, às vezes não aparece aqui. Mas, vamos dar uma olhada, porque eu fiz uns dois vídeos atrás e eu falei que não aparecia, e apareceu um monte, só para me deixar ficar como mentiroso para vocês. Aqui a gente vai botar mais recentes, tá? Ah, eu não vou te mostrar como se candidatar nos sites, porque a intenção é te mostrar os melhores sites. A maioria dos sites é aquele mesmo padrão de candidatura. Você vai botar o seu CPF, vai fazer um pequeno cadastro e depois vai botar as suas informações profissionais. Ó, os mais recentes, ó. Consultor, comércio, auditor, sênior. Confeteiro. Ó, uma vaga que eu estava falando, ó. Confeteiro, uma vaga muito interessante, ó. Entrou ontem. Operador de pescado, peixeiro. Ontem, viu? É só eu falar que o site não é bom para isso aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar vagas que eu realmente queria mostrar. É só para deixar, me deixar com uma vaga, com uma carinha de mentiroso. Olha só, engenheiro de segurança, ajudante visual de merchandising, ó, lojas Torra. Já mostrei até, já fiz vídeo na atualizo de como se candidatar no site Torras. Torra, Torra, no caso. Business Partner, Controle Interno, Executivo de Contas. Enfim, várias oportunidades. O cadastro é bem simples e tem um detalhe. Dentro desse site do vagas aqui, ele mostra para ti se a empresa olhou o seu currículo. Aí você já vai ter uma breve noção de como ando o processo seletivo. Porque às vezes você pode ficar no curso sem saber o que está acontecendo, né? Bom, então o site vagas e o Google. O próximo é o InDead. Esse site é muito top. Tem muitas oportunidades de emprego. Dato de anúncio. Vamos colocar aqui, ó. É, sete dias, como eu te falei. E aí você vai começar a olhar, olha só. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. Como funciona o processo seletivo para ser candidato nesse site? Tem vagas que são, fazer a efetivação da vaga dentro do próprio site do InDead. E tem outros que ele vai te levar para outro site igualzinho o Google. Olha aqui, ó. Esse, por exemplo, aqui, ó. É para a gente ir para o site. Eu conheço esse site. Jobble. Jobble. Não sei falar inglês. Então esse site aqui ele vai te levar, ó. Se eu apertar aqui ele vai me levar lá para a vaga lá. De auxiliar de serviços gerais, ó. Jobble. Então assim, ó. Ele vai te levar. Quando você vai ver que é pelo site. Ó. Deixa eu te mostrar. Eu acho uma vaga aqui. Quando tiver aqui, ó. Esse botãozinho candidato gratuitamente, ó. Esse aqui você vai ter que fazer um cadastro dentro do site. Aí você bota todas as suas informações e faz a candidatura através dos próprios sites do InDead. Que também é muito relevante, ó. Tem bastante teselador de condomínio, ó. Tem aqui aí a vaga é urgente ainda. Então, ó. Esse site tem bastante vaga. Dá uma boa olhada. Pessoal, eu digo isso em todos os vídeos. O processo de procura de vaga de emprego é um processo que tem que ser feito diariamente. Todos os dias você tem que dar uma olhadinha. Ver se abriu aquela vaga tão sonhada. Ou se você se candidatou a alguma vaga, vai se cadastrando em inúmeros sites. Tem inúmeras empresas recrutando. E você não pode deixar de lado. Ah, não vou olhar. Olha todos os dias. Perde um tempinho aí. Porque eu estou te mostrando de uma maneira bem mais rápida. Você vai fazer esse processo que eu estou te mostrando em 10, 15 minutos por dia. Então, é o ideal procurar vaga de emprego todos os dias, tá? Vamos lá, então. Então, Instagram eu não recomendo. Cato. É um site bom. Ele é meio igual, eu acho, meio parecido com o InfoJob. Porque às vezes tem umas empresas que é muito parecido com o InfoJob. Só que aqui diz candidatar-se grátis. Antigamente não era. Mas vale a pena se tiver oportunidade de emprego de vocês. Olha só. Tem 10 mil vagas. Não tem 10 mil vagas no site. Tem empresas que não tiraram a oportunidade de emprego ainda. E eu botei as mais recentes, publicada hoje. Vendedor. Por que ela é incofidencial? Na maioria dos casos, a empresa pede sigilo. Não se preocupe. Sempre das vezes que você encontrará, passará para uma inspeção. Queremos que você envie seu currículo com maior segurança. Então, é tranquilo. Operador de telemarketing. Ótica. Vendedor de loja. E aí, essa empresa aqui, vários débitos. Todos os vídeos que eu faço, ela está liso. Ela bota, pelo menos no estado que eu estou fazendo, aparece essa empresa aqui botando vaga. Polui um monte. Porque a gente acaba... Ó, as vagas se perdem no meio dessas empresas. Então, eu não sei se estão querendo fazer isso aqui até mesmo para derrubar o site. Mas... Ó, a área profissional que você escolhe. Enfim. O Cato deixa um pouco de lado. Vamos lá. Ó, LX nunca vi. Pelo que eu li ali, as vagas não são muito... É as pessoas se oferecendo a emprego, não solicitando empregos. Ó, Trabalha Brasil. Esse site aqui é muito bom. Vale muito a pena. Tem bastante oportunidade de emprego. Ele já é... Ele sempre entra como as últimas vagas, tá? Só que o único problema é que esse site não te mostra quando fizeram a candidatura dessa vaga. Então, tu não sabe quando é que ela foi publicada. Tu não sabe se faz 20 dias com essa vaga. Então, tu vai ter que te cadastrar e ficar na esperança. Eu não gosto de fazer isso. Mas, às vezes é. Mas essa tem várias vagas diferentes. Ó, vaga para enfermeiro. Ah, vamos ver aqui. Outra vaga, ó. Tecnologia da Informação. Soldador. Chapista de Lanchonete. O Rei da Picanha. Duas vagas de história da expedição. Você que mora e quando vê o Tim. É isso que eu digo, ó. O Rei da Picanha é uma empresa regional, acredito. Belém Pará. Ou deve ter outras lojas. Enfim, não sei o tamanho. Mas é os empregos que está todo mundo procurando. Ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos comentários que botam sobre os meus vídeos de emprego, as pessoas falam. Ah, preciso de vaga para camareira, auxiliar de limpeza, motorista. Enfim, são vagas que a gente não é assim. Ah, eu estou precisando de uma vaga para coordenador. Estou precisando para analista. Estou precisando para administração. São vagas que eu considero, na minha opinião, são vagas mais populares. Que é algo que está faltando no mercado e que aqui mostra mais oportunidades. Vamos lá. BNE, Banco Nacional do Emprego. Um site muito bom. Também na mesma linha da Bairro Brasil. Tem uma parte VIP aqui que eu não sei te dizer o que é. Não dá para botar filtro de data, mas ele mostra pelo menos a data. Está publicada um dia. Faga de funileiro, auxiliar de expedição. Aqui aquela do Rei da Picanha também está aqui. Então, você pode ver que essa vaga aqui realmente é uma vaga que ela está... Bem... Como é que eu vou te dizer? Bem recente, né? Ó. Vaga de operador de caldeira. Vaga de vendedor interno. Vaga de assistente contábil. Enfim. Bastante oportunidades de emprego também no BNE. Infojobs. Como eu te falei que é meio parecido com o Kato. Quer ver que eu vou abrir o site e vai aparecer aquele monte de vaga ali quando eu botar por data. Ó. Já apareceu aqui de cara já. ViresDev. Eu não sei o que está acontecendo. Mas... Essas vagas estão poluindo que a gente acaba não conseguindo enxergar as vagas. Olha só. Fica só esse tipo de vaga aqui. E um monte, né? Se a gente botar na quinta página, de repente apareça. Mas não, ó. Então esses sites eu estou deixando até de lado de conversar porque não está aparecendo. Vamos para outros sites. Painel de empregos Pará. Gosto de olhar esses sitezinhos assim porque esses sites também apresentam vagas assim. Ah, manda o seu currículo para o e-mail tal. Coisas bem diferentes assim, bem legais. Processo elogio em hotel do Belém Pará. Belém para promotor de eventos. 6 de abril. Vamos dar uma olhada. Parece ser um artigo, não parece ser uma vaga de emprego, mas... Enviar currículo, como eu te falei, ó. elton.cunha.princesabelém.com.br Então aqui a descrição, ó. É, esse site é bem legal. Olha só, bastante oportunidade de emprego em cima dessa empresa aqui que está ofertando. Vale a pena. Vale a pena você te candidatar. Mandar currículo? Vale. Só não bota o CPF, não bota o RG, bota o telefone, endereço, a tua experiência profissional, uma fotinho tua ali se você conseguir botar no Word e envia. Vá que seja verdade. Vá que realmente essa vaga está para você. Tem que se cadastrar, tem que tentar, tem que realizar. Vamos passar mais uma página aqui antes de eu te mostrar o hackzinho. Não gosto de me estender muito nos vídeos, para os vídeos não ficarem meio chatinhos, assim, para quem está olhando. LinkedIn, para quem sabe mexer, muito bom. Belém em vagas. Eu acredito que isso aqui é site meio de Google AdSense. Glassdoor é muito bom, mas é meio difícil de procurar vagas ali. Parece ser um site, só pelo fato dessa pegada aqui diferente, parece ser um site bem interessante. Vamos dar uma olhada? Auxiliar Financeiro, barra caixa. Biorritmo Academia. Uma vaga bem regional. Biorritmo deve ser uma academia. Vamos ver como é que é para fazer a candidatura. Receba vagas diariamente. Anunciar vaga. É, como eu te digo, onde é que a gente faz a candidatura nessa vaga? É, imagina a pessoa que está procurando uma vaga de emprego, acha uma vaga de interesse que vale a pena e não consegue se efetivar, não consegue fazer a candidatura na vaga. Ó, aqui aparece enviar currículo para busca de talento 2020, arroba gmail, assunto auxiliar de cobrança, ó. Então, para se fazer a candidatura por e-mail também vale a pena dar uma olhadinha. Pessoal, eu vou te mostrar antes de terminar o vídeo, porque eu já te mostrei os melhores sites na minha opinião. Banco Nacional do Emprego, primeiro site. Desculpa, primeiro não. Os que eu estou lembrando, vagas. Trabalha Brasil. Para próprio do Google. E... Meu Deus, me deu um... In-debt, In-debt, ótimo. E agora eu vou te mostrar... Eu vou ver primeiro se não vai aparecer aqui prefeitura também. Prefeitura às vezes é bom. Emprego ligado, ó. Eu fiz até um vídeo de como se fazer para se candidatar a Emprego Ligado. Gostei bastante desse site. Fiz um vídeo. Tá aí. Se você procurar. Sobre essa empresa aqui. É bem legal esse sitezinho aqui. É um site que eu recomendo também. Jubilee também. Se der para você se candidatar. Agora eu vou te mostrar como a gente vai procurar vagas de emprego. Olha só. Se eu usar em título. Eu estou dizendo para o Google o quê? Google, eu quero que tu me mostre só resultados que estejam no título do site. Então se a gente botar título vagas e título emprego, concorda comigo que ele vai procurar tudo. Tá, qual é a diferença daqui? Calma. E vamos botar Belém. Então ele vai me mostrar todas as vagas de emprego para Belém. Mas é o que a gente está procurando? Agora, o que a gente vai botar aqui? Vamos botar o seu cargo. Vamos botar auxiliar. Eu sempre boto auxiliar porque mostra bastante funções. Ele vai me mostrar todas. E agora aquele macetezinho legal. Para te ajudar numa pesquisa. Tu está atrasado no dia? Dá uma olhadinha. Como é que tu vai procurar se abriu a vaga no dia? Aqui em qualquer data. Coloca na última semana. Que é os últimos sete dias. No momento para auxiliar ainda não teve. Se eu botar só vagas, de repente fica até melhor. Também não. Então assim, para auxiliar não teve na última semana. Vamos procurar outro aqui. Vendedor. Também não. Vamos botar só auxiliar. E eu vou tirar esse partezinho que às vezes o Google me dá uma rateada. Olha só. Porque aqui só 15, 20 dias. Vamos botar uma vaga para Belém. Soldador. Seis resultados. Não é ainda as vagas que a gente quer. Porque não aparece tempo ali. Se não está aparecendo tempo, é porque a vaga já passou. Deixa eu botar um aqui. Vagas, Belém, emprego, título. Vamos botar limpeza. Vamos ver o que vai aparecer para nós. Essa página aqui, às vezes aparece, tá? Que é uma página que o Google começa a ver. Olha que tanto comando que está botando dentro de mim. Então ele pergunta se tu é robô, para evitar hacks e tudo. É só clicar aqui que ele volta ao normal. Olha só. Auxiliar de limpeza. Últimos. Três dias, sete dias, auxiliar de limpeza. Então aí vai aparecer as tuas vagas mais recentes. Mas, se você tiver com dificuldade na parte da data não apresentar vagas, tu pode olhar. Mas ela vai te apresentar, de repente, vagas de emprego mais distantes. Pessoal, eu agora vou ficar com vocês nesse vídeo. Eu espero muito ter te ajudado. Tentei te mostrar as melhores maneiras possíveis de procurar uma vaga de emprego para Belém do Pará. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa nos comentários aí o que você precisa, qualquer informação. Eu estou aberto. Se você acha que tem que melhorar em alguma coisa. O que você acha que eu devo fazer? Se eu estou falando muito rápido, estou falando muito devagar. Se eu estou fazendo muito simples ou não. Deixa nos comentários. Eu preciso do feedback de vocês para saber o que eu tenho que melhorar para melhor servir vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Não custa nada para ti e para nós. É muito importante, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana, noite, enfim. O horário que você está olhando esse vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.